Eu queria convidar o Cacá Weber para ficar aqui conosco na aula magna. É com muito prazer que a gente está abrindo o semestre, na verdade, apesar das aulas já terem começado, a gente está abrindo o semestre com essa aula magna e também o evento da Sena Expandida. Esse evento já é o terceiro ano que a gente faz e a gente tem como proposta com ele uma reflexão sobre essas questões da estética contemporânea e essas relações com os temas e questões filosóficas, políticas e culturais. Eu acho que esse ano ficou muito claro para todos nós que era importante tratar do tema da diversidade étnico-racial. Então, a gente decidiu fazer isso através dessa proposição de mesas de debates e de palestras que tivessem esse foco, um foco na valorização da história e da cultura afro-brasileira e dos povos originários do Brasil. A gente entende que é necessário pensar essas questões da desigualdade social, da discriminação, do racismo, todos esses problemas que são muito graves na sociedade brasileira e que se refletem de diferentes maneiras, em diferentes níveis, fora e dentro do contexto acadêmico. Nesse sentido, a gente resolveu pensar um pouco sobre essa questão da diversidade étnico-racial, da pluralidade dos sujeitos, pensando e questionando esse nosso olhar muito eurocêntrico e pensar um pouco outros olhares, outras maneiras de pensar num processo descolonizante de nossa cultura e começar a pensar mesmo nessas práticas culturais do nosso povo. E aí a gente acha que é necessário pensar novas perspectivas fora desse modelo europeu, pensando também outras maneiras de ler e de colocar em questão a própria Constituição e os valores da sociedade brasileira. Se, de um lado, a universidade tem avançado bastante nesse sentido, através da política de cotas, através das políticas todas de ações afirmativas, tanto no campo da graduação quanto na pós-graduação, a gente ainda acha que tem muito a fazer. E esse evento é um dos passos que a gente pensou nesse caminho. E aí, para isso, a gente pensou que era importante abrir esse semestre, e abrir com uma aula magna do Cacauera. E eu acho que ele dispensa apresentações, mas, mesmo assim, eu vou fazê-las. Ele é um escritor ambientalista e conferencista de origem Itapuia e tem um trabalho muito forte sobre essa questão da diversidade cultural com grande repercussão internacional. O trabalho dele é muito focado, me corrija se eu estiver errada, nos valores humanos e na cultura da paz. Trabalho que ele vai realizar de várias maneiras e por diversos meios. Na Fundação Peirópolis de Educação e Valores Humanos, na Unipaz. Essas instituições foram muito importantes para o desenvolvimento dos estudos nas tradições indígenas do Brasil e deram ao Cacau a oportunidade de difundi-las através de cursos, seminários, imersões. Mas, para além desse trabalho como professor, o Cacau também tem um projeto, uma atividade intensa em projetos sociais com comunidades indígenas desde os anos 1980. E aí o trabalho dele tem um foco na valorização cultural e também na geração de renda dessas comunidades. E aí a perspectiva seria muito valorizando as questões culturais entendidas como uma qualidade imprescindível a ser cuidada. A educação, que é uma ferramenta de combate às distorções históricas com relação às raízes afrotupis, que vão gerar, que geraram na sociedade brasileira grandes processos de discriminação e desestruturação das próprias culturas e também um respeito ao ambiente, entendido como um bem global que deve ser tratado com cautela, respeito. A luta do Cacau também tem muito a ver com a questão de um olhar para todas as políticas que têm sido feitas em relação às comunidades indígenas, que são sempre com um perfil assistencialista. E a ideia e a luta têm a ver com construir novas políticas públicas que possam contribuir para o empoderamento do cidadão, principalmente as origens indígenas e negras. Então, após essa apresentação, estou passando a palavra para o Cacau e agradecer a presença. Obrigado, professora. Boa noite a todas e a todos aqui presentes. Para mim, é uma honra estar aqui nesse espaço, nesse lugar, e uma grande oportunidade. Por isso que, de alguma maneira, eu procurei fazer o possível para estar aqui junto com vocês e agradeço muito, mesmo assim, a presença de vocês aqui. Parabenizo a proposta, uma proposta, essa sendo expandida, descolonização. É uma proposta mais do que necessária, é uma proposta imprescindível, que deveria estar presente, na verdade, todos os anos, todos os meses, em todas as escolas, porque nós desconhecemos profundamente, nós, enquanto brasileiros, conhecemos a nossa própria matriz, as nossas próprias raízes, e cada vez mais é necessário emergir as contribuições dos saberes ancestrais, o reconhecimento de toda a nossa ancestralidade, principalmente para essa geração presente. Eu quero agradecer o convite do professor Nilson, Gilson, o professor Gilson, que me fez o convite por e-mail. Achei realmente bem oportuno. Quero agradecer que a presença do meu amigo, um guerreiro de longo tempo aqui, Zeca Ligero, também, que vai falar aqui, não é, Zeca? Fiquei feliz quando eu vi que o Zeca está presente, vai poder contribuir. E outras pessoas que eu não conheço, mas que eu vi no programa, que, com certeza, vão dar uma contribuição fundamental, muito importante para nós aqui, para todos aqui. O que eu vou procurar fazer aqui com vocês é sintetizar uma memória de mais de cinco séculos, uma memória que não foi exposta, uma memória de algo que não é conhecido por parte da grande maioria dos brasileiros e, pelo fato de não ser conhecido, aqueles que, desde o século XVI, formam uma oligarquia de poder, se utilizam dessa ignorância para seus fins perversos, para as manipulações de culturas, pessoas, e para a exploração indiscriminada e de maneira desestruturante do nosso solo, dos nossos ecossistemas e das pessoas que trabalham e edificam o país. infelizmente, graças a essa ignorância, a esse desconhecimento, nós ficamos à mercê, na dependência de determinadas visões medíocres da relação com aqueles que antecederam esse lugar que hoje se chama Brasil. Quando vocês veem os povos indígenas, hoje, quando vocês veem as imagens nas mídias, na televisão, as informações, inevitavelmente vocês veem referências e imagens de miséria, de miserabilidade, de mendicância social e de não reconhecimento da cidadania de toda essa diversidade de povo. E, muitas vezes, isso é usado para justificar uma falsa ideia, uma ideia que está na cabeça, infelizmente, de muitos brasileiros, de que os remanescentes dessas civilizações milenares são um estorvo ao progresso, são prejudiciais ao desenvolvimento do que é chamado de Brasil hoje. Mas essa miserabilidade e essa aflição social que inúmeros povos, inúmeras comunidades vêm passando e mostram e se revelam em todos os lugares do Brasil, não só na região amazônica, ela tem uma origem. E eu gostaria de compartilhar com vocês alguns pontos, a partir dessa origem, que culminaram nesse fragmento de mendicância social em que meus parentes se apresentam nos tempos de hoje. E tudo começa no século XVI. Como vocês bem sabem, porque vocês, como eu, quando nós estudamos nas escolas públicas, e eu tive a oportunidade de estudar na escola pública, quando vai se falar da origem do Brasil, se fala nas capitanias hereditárias e se fala numa suposta colonização que aparentemente ocorreu sem maiores conflitos a partir do século XVI. Inclusive, o documento que marca o início dessa nação fala da primeira visão, do primeiro nível de relação daqueles que chegaram aqui, especificamente os portugueses, mas nós sabemos que não foram só os portugueses, e da visão que eles tiveram com aqueles que já estavam aqui. num determinado trecho da famosa carta do Pero Vaz de Caminha, todos nós sabemos que tem a seguinte frase, aqui habitam povos sem rei, sem fé e sem lei, que andam deveras desavergonhados. e esse trecho, ele queria dizer que aqui nesse lugar, o povo que aqui habitava era um povo que não tinha uma hierarquia, não tinha uma nobreza, não tinha uma burguesia, não tinha os camponeses, não tinha as referências e os paradigmas de visão de mundo que eles detinham na época. Também queria dizer que aqui não tinha uma religiosidade, não tinha fé, e também eles supostamente queriam dizer que aqui era uma terra sem lei, uma terra sem ética, uma terra sem valores, uma terra sem cultura, uma terra sem saberes. foi isso que quiseram dizer nessa época. E, a partir desse documento, até hoje, nas escolas públicas, as crianças aprendem isso. Aprendem que era esse tipo de povo, pessoas, que habitavam aqui antigamente. E aprendem também que esse povo, normalmente, quando se vai falar desse povo, se utiliza sempre o verbo no passado, mesmo hoje, passando aquela ideia de que não existem mais essas culturas, não existem mais referências, não existem mais qualquer vestígio de qualquer coisa que esses povos, essas culturas, porventura, possam ter deixado. É isso que nós aprendemos até hoje. Mas, quem é esse povo sem rei, sem fé e sem lei? Eles foram chamados de vários nomes no século XVI. O primeiro nome que esses povos foram chamados foram de negros da Terra. Pouca gente talvez saiba disso, mas antes dessa diversidade de povos serem chamados de índios, foram chamados de negros da Terra. E existia um propósito para serem chamados assim. E o propósito era que, naquela época, aquele grupo de pessoas, aquela mentalidade que chegou aqui, viviam, sobreviviam de três coisas. Da exploração do minério, do ouro, da prata, da escravização de pessoas e de implantação de monoculturas de cana-de-açúcar. E, para manter essas três coisas, exploração de minérios, monocultura de cana-de-açúcar, escravização, eles precisavam de gente, de ter gente. Gente que se justificasse ser escravizados. Ao contrário do que normalmente se diz, que os povos indígenas não passaram por um processo de escravidão, foram 120 anos de escravização indígena. Foi mais de um século, a partir do século XVI. Os negros da Terra também foram chamados, num determinado momento, de gentios, que é uma expressão nessa língua portuguesa arcaica, que significa coisa sem alma. E também tem um motivo para esse povo, ou esses povos aqui, terem sido chamados de coisa sem alma, de gentios da Terra. E o motivo é que, num determinado momento do século XVI, baixa-se uma bula papal, de alguma maneira, uma linha da igreja, na época, estava já preocupada com a questão da escravização, e baixa-se uma bula papal, numa determinada época do século XVI, para que, se fosse reduzido as escravizações, principalmente essas escravizações nas novas terras. Então, as pessoas não podiam ser mais escravizadas, a não ser que não fossem pessoas, a não ser que não tivessem alma, a não ser que fossem coisas. Então, para justificar a escravização no Brasil, os povos daqui foram chamados de coisas, foram chamados de índios, foram chamados de gentios, aliás, antes de serem chamados de índios. Eu digo esses pontos para vocês porque a gente estuda tanto a história do Brasil na escola, e esse período é passado de uma maneira tão medíocremente e superficial, que fica como se os povos simplesmente abriram os braços e disseram venham, venham, venham roubar as nossas terras, roubar o minério, venham, vocês são bem-vindos, e não foi assim. E foi nesse período que, em um determinado momento, criou-se essa história de capitanias hereditárias e que se dividiu essa terra para que ela fosse fatiadamente explorada e comandada pelos tais capitães, os capitães da terra, que formavam grupos de milícias que eles chamavam de bandeiras, capturavam mil, duas mil pessoas na base do Trabuco para que essas mil, duas mil, três mil pessoas servissem aos seus fins, que eram exclusivamente de detonação, de exploração indiscriminada das nossas terras. Então, essa história de capitão e de milícia, gente, é antiga. O Brasil começou assim, é muito antiga. E mais, em um determinado momento, esses negócios de escravização e roubo do minério e monocultura, estava dando muito trabalho para esses capitães do mato, os chamados capitães do mato. Em São Paulo, eles são homenageados como os bandeirantes, existem estátuas deles em todos os lugares de São Paulo. Eles são tidos como os grandes pioneiros, os grandes fundadores. Na verdade, eles foram os primeiros exploradores e escravagistas que essa terra conheceu. Isso tudo ocorria naquela região que hoje é chamada de São Paulo, em todo o litoral de São Paulo. E era uma coisa que dava muito trabalho porque essa diversidade de povos que não existia nenhum povo que achava bom ser escravizado, arrumava jeito de fugir, de escapar, arrumava estratégias de se libertar. esse foi quase um século de Brasil, de lutas de fuga, escravização, fugas e escravização. Enquanto esse conflito acontecia em São Paulo, aqui na cidade do Rio de Janeiro, também teve uma invasão, mas que teve um fim um pouco diferenciado. Teve aqui a chegada dos chamados corsários franceses que, ao invés de escravizar os tupinambás, os povos daqui do Rio de Janeiro, eles preferiram negociar, eles preferiram estabelecer negócio, fazer negócio. E eles identificaram nessa terra, onde a mata atlântica era vultosa, que havia um bem extremamente precioso que ficou conhecido naquelas épocas como o ouro vermelho. E o ouro vermelho era nada mais, nada menos do que o ivirapitanga. E o ivirapitanga é o que vocês chamam de pau-brasil. Os franceses acabaram sendo muito mais espertos, porque o ivirapitanga não requeria nenhuma nenhum esforço de escravização, conseguiram convencer os tupinambás de trocar por facões, facas, espelhos. É dessa época que vem essa história de que índio gosta de espelhinhos. Foram os franceses que tiveram essa ideia. E, dessa troca, esse comércio foi ficando tão grandioso e tão importante que ameaçou, começou a ameaçar os capitães do mato. As bandeiras, os bandeirantes. Vocês sabem como é que esses capitães do mato chamavam os piratas, os corsários franceses, que, na cabeça deles, roubavam o pau-brasil? Chamavam de brasileiros. Os povos que moravam e que eram escravizados do lado de lá, do litoral, depois de Ubatuba até Itaiaem, os povos do lado de lá, filhos de portugueses com tupiniquins, com guayanás, já mestiços, e os que eram capturados, eles eram chamados de brasilienses. Porque, na língua portuguesa, o sufixo é daquele que nasce na terra ou é da terra. E o sufixo é daquele que trabalha, explora algo. Então, a palavra brasileira a qual nós todos somos chamados, no século XVI era sinônimo de traficante, daquele que vivia do tráfico do pau-brasil. E hoje nós cantamos essa canção, Eu sou brasileiro com muito orgulho. E esse comércio foi tão importante, tão vultoso que os portugueses acharam que eles estavam perdendo muito tempo escravizando os povos indígenas. Então, eles resolveram expulsar os piratas, os franceses, os brasileiros daqui dessa terra. E, como vocês bem sabem, isso custou num determinado dia de janeiro de alguns séculos atrás, a morte de mais de 300 mil tupinambás aqui na Baía da Guanabara. Perto aqui onde nós estamos, exatamente aqui nesse lugar onde nós estamos. E sabe como é que se chamaram esse massacre de mais de 300 mil tupinambás? Sabe como é que é chamado? Fundação de São Sebastião do Rio de Janeiro. Essa cidade leva o nome histórico de um dia de massacre de centenas de milhares de pessoas que aqui habitavam. essa história do Brasil. É assim que começa a história do Brasil. Os tupinambás que restaram, os poucos, grupos pequenos, fugiram entre Cabo Frio, Angra dos Reis, foram parar nesses lugares e muitos outros foram em direção ao interior do Brasil. Então, depois desse período dos gentios e dos negros da terra, é que essa cidade, esse país, essa nação passou a ser chamada de Brasil e os povos, essa diversidade de povos passaram a ser chamados de índios. Ou seja, a história não é tão bonitinha como nós aprendemos lá no primário da escola. Muito sangue, muito massacre, muita dor, muito sofrimento, é isso que marca a história. É o nascimento do Brasil, o nascimento do Rio de Janeiro, o nascimento de São Paulo, o nascimento de Salvador. Cada cidade grande desse país tem no seu bojo, no seu centro, uma memória que é escondida de muito sangue derramado, que são os nossos bisavós, e talvez os bisavós de muitos aqui. E foi depois desse episódio dos negros da Terra que o Brasil viveu um segundo episódio tão dolorido quanto, que eu chamo aqui, nessa fala aqui, de os negros das águas. Porque foi aquele período da chegada dos antepassados, dos afrodescendentes, aqueles que vieram da África para cá através das águas, e vocês sabem quanto tempo durou esse período. Houve uma troca de uma escravização pela outra, depois da expulsão dos brasileiros, que eram os corsários franceses. E nessa segunda fase dos negros das águas, o que aconteceu com os povos dessa Terra? Sumiram? O que aconteceu com os povos dessa Terra é que eles pararam de serem chamados de índios, de negros da Terra, de gentios, e eles passaram a ser chamados de bugres. E vocês sabem o que significa bugre? é uma palavra terrível que vem de um dialeto, de um dos dialetos da língua francesa, que é menos que coisa, que é um merda. E aí, por que merda? Por que bugre? Porque eles já não serviam para serem escravizados, já não tinham valor comercial, e foi aí, nesse momento, que começaram a ser chamados de estorvo, estorvo ao progresso, porque já não serviam. Estou falando de coisas de pouco tempo atrás, duzentos e poucos anos atrás, duzentos e cinquenta anos, talvez, poucas gerações atrás. E, ao mesmo tempo, nasce uma profissão nessa Terra, depois da profissão dos bandeirantes, a profissão do bugreiro. O bugreiro era o sujeito que vivia da caça desses que eram estorvo ao progresso. E eles ganhavam por pares de orelhas. E isso a história não conta. enquanto os negros das águas estavam trabalhando a ferro e fogo e sofrimento nas senzalas, os bugreiros ganhavam a vida trazendo em cordas pares de orelhas para colaborar com o progresso da nação na época. porque a política de progresso da nação na época era o extermínio de todo aquele que não servia como escravo ou que não era da chamada nação brasileira. foram milhares, talvez milhões, não se sabe o número, de povos de diversas etnias, todas elas enquadradas sob o nome de bugres que sucumbiram. naquela época de alguma maneira os jesuítas procuraram tentar aliviar um pouco essa situação e uma das estratégias de aliviar eles conseguiram convencer os capitães do mato os oligarcas os bandeirantes da época de que os povos catequizados não deveriam ser tratados como bugres. Foi assim que muitos povos, inclusive e principalmente os guarani preferiram ser catequizados. Não sei se vocês sabem é nessa época que nasce uma expressão chamada entre a cruz e a espada. Os povos ou escolhiam ficar sob o jugo da espada e correr o risco de perder a orelha e pescoço ou ficar sob o jugo da cruz e pelo menos se manterem vivos. Aqueles que não eram mortos e que não eram catequizados continuavam tendo praticamente uma vida escrava trabalhando de sol a sol de domingo a domingo abrindo trilhas construindo estradas construindo pontes construindo casas construindo catedrais porque era para isso que os povos indígenas serviam nos séculos sequentes quando serviam. Foi nessa época que nos Estados Unidos os povos de lá eram caçados e assim como aqui tinha a estratégia dos bugreiros lá eles penduravam os varais colocavam uns panos uns lençóis cheios de vírus doenças e quando os povos pegavam esses lençóis em pouco tempo morriam inúmeras comunidades pessoas foi eles que inauguraram essas as guerras por vírus e é daí dessa época que vem a expressão entrar em maus lençóis que de vez em quando a gente utiliza por aí. Depois desse período longos períodos depois da da abolição da assinatura da lei áurea de quando os povos e os remanescentes da África se tornaram também tanto quanto os povos daqui mendicantes ou semi-mendicantes a história do Brasil diz que o índio sumiu os povos indígenas sumiram o que aconteceu com esses povos? Eles se tornaram na verdade os caipiras os caissaras os capiaus os caboclos pescadores roceiros rezadores benzedeiras povo do interior que pouco a pouco foi fazendo questão de adormecer e silenciar as suas raízes e depois com o tempo institucionalmente pelos dados dos órgãos das instituições estatísticas foram todos chamados de pardos foi isso que aconteceu sumiram até chegar o período da pós-segunda guerra mundial naquele período do Getúlio Vargas década de 50 quando o Brasil inicia aí uma política de expandir o Brasil para dentro e a famosa história da marcha para o oeste onde as seguras mais notórias dessa época são os irmãos Vilas Boas na década de 50 quando de repente esses grupos de expedição descobrem que tem inúmeras civilizações no coração do Brasil no coração do Mato Grosso de Goiás e com o tempo na Amazônia e de repente esses povos que conseguiram se manter intactos nas suas tradições nas suas culturas nas suas memórias são encontrados e aí começa um novo período que marca as imagens e as ideias que nós temos de povos indígenas até hoje que foi o período da exotização dos povos ancestrais começaram a sair nas capas das revistas manchete realidade como figuras exóticas primitivas folclóricas mas que não tem nada a ver com a bossa nova o Brasil europeu que o Brasil queria ser o Brasil americano que queria ser foi a época do folclorismo das nações década de 50 década de 60 década de 70 na década de 80 se dizia que tinha dois bichos em extinção pouca gente lembra disso principalmente vocês aqui que são muitos novos dizia que estavam em extinção o mico leão dourado e o índio década de 80 até o dia em que um sujeito surge do nada e se torna deputado federal pelo Rio de Janeiro um sujeito chamado Mário Juruna alguém aqui já ouviu falar de Mário Juruna? um chavante do Mato Grosso que com o apoio de um sujeito chamado Darcy Ribeiro e de um maluco chamado Leonel Brizola e outros malucos que a gente não sabe os nomes se tornou deputado federal pelo Rio de Janeiro e de repente o Brasil de alguma maneira teve que ver que os caipira os caipora os caboclos os caissara os os aritanas tinha alguma coisa diferente acontecendo que não tinham acabado que não tinham morrido a década de 80 foi uma década que começou a surgir inúmeras organizações indígenas a COIAB Confederação Indígena da Amazônia a UNI União das Nações Indígenas em São Paulo eu fazia parte com grandes líderes Marcos Terena Álvaro Tucano Ailton Krenak de um projeto chamado Embaixada dos Povos da Floresta a gente recebia os líderes que vinham de várias regiões caissaras caboclos caciques de vários povos seringueiros um deles Chico Mendes e na década de 80 esses povos esses líderes tinham a clara consciência de que a sociedade não indígena tinha que compreender que essa coisa de achar que os remanescentes dessas civilizações ancestrais não existiam era uma farsa naquela época não tinha essa história de fake news mas tudo que eu falei aqui desde o século XVI muita coisa que a gente lê nos livros de história é fake news muita gente passou no Enem acertando fazendo a resposta certa numa coisa que é errada mas enfim isso é outra história então na década de 80 houve todo o movimento de inúmeros inúmeros líderes remanescentes de povos indígenas mas não só povos indígenas líderes indígenas mas também indigenistas antropólogos pessoas que de repente descobriam que as raízes eram mais profundas e que a diversidade era mais ampla e que de alguma maneira se sensibilizavam com essas culturas com esses povos e foi graças a essa soma de esforços que no final dos anos 80 dentro das leis do Estado o índio deixou de ser coisa porque o índio estava na constituição brasileira ainda e ainda está mas estava de uma maneira mais pior como coisa sabe como é que eles escreviam coisa na constituinte na constituição brasileira o índio é incapaz até 89 os remanescentes dessas civilizações ancestrais eram chamados de incapazes incapazes de exercer cidadania e depois com a pressão de muitos amigos muitas organizações muitos líderes indígenas na constituinte de 89 até hoje na lei brasileira nós somos considerados relativamente capazes de exercer cidadania vocês sabem o que é isso? vocês têm ideia do que é ser chamado de relativamente capaz? é tão ruim quanto incapaz só que dá uma enganada isso só aconteceu com um tipo de pessoa na história das culturas no mundo com as mulheres porque até a década de 40 as mulheres também então na década de 90 esses parentes cidadãos líderes relativamente capazes de exercer cidadania se organizaram mais ainda e hoje nós temos uma geração de líderes a qual mesmo com toda essa história cheia de doenças massacres sangues a qual existe uma vontade muito grande de se fazer presente e reconhecido nesse lugar chamado Brasil e uma coisa que é incrível as principais lideranças de hoje são as mulheres Sônia Guajajara Joênia Wapixana primeira mulher indígena eleita nesse pleito agora deputada federal hoje nesse momento todos esses remanescentes mais uma vez estão diante de uma luta que parece em glória luta contra os capitães os capitães do mato os capitães da mediocridade os capitães da debilidade mental porque existe uma debilidade mental social em vigor e ao mesmo tempo existe pessoas de 347 etnias no Brasil hoje teimando em fazer valer aquilo que para muitos é o óbvio teimando em fazer valer o seu reconhecimento como cidadão como cidadã como portadores de uma cultura muitos aqui sabem que nós e esses líderes essas lideranças lutam pela pela demarcação das suas terras dos seus territórios mas é importante vocês saberem que os territórios que foram mais degradados para esses povos não foram os territórios materiais foram os territórios das suas culturas e foram os territórios das suas almas porque tão terrível quanto ser pisoteado e tirado da sua terra é ser tornado em estado de miséria social e cultural por conta da afronta do roubo da desestabilização dos seus territórios de saber e dos seus territórios de alma por isso que no início eu disse que para mim aqui é importante é uma honra estar nesse lugar um lugar de educação um lugar de conhecimento porque no meu entendimento esta geração precisa cada vez mais saber da importância que é o respeito e a manutenção de uma cultura da importância que é o respeito e a manutenção de uma alma e da importância que é o respeito a todo aquele seja pessoa ou seja um coletivo que é diferente de si o respeito a diversidade sem diversidade e sem pluralidade de cultura não existe vida é isso que a terra ensina se vocês olharem qualquer ecossistema cerrado mata atlântica caatinga qualquer ecossistema vocês não não verão somente um tipo de espécie ou um espécime só vocês verão ali uma diversidade e onde há diversidade é a vida e onde não há diversidade há ignorância há degeneração degeneração mental degeneração social degeneração nas relações que tempo terrível nós estamos vivendo e eu pergunto encerrando a minha fala quem não tem alma e quem tem quem não tem cultura e quem tem quem tem compromisso com a vida e quem não tem porque o principal motivo da reivindicação de toda essa diversidade de povos das terras não é para que essas terras sejam do ponto do ponto de vista capitalista suas como patrimônio e negócio é para que essas terras possam continuar sendo o que elas são portadora de uma diversidade de vidas do reino vegetal animal vegetal mineral capaz de acolher o ser humano que deve se mostrar capaz de cuidar manejar para garantir nada mais nada menos do que a continuidade da vida em suas diversas manifestações humanas e não humanas nós somos os únicos povos que lutam para ter uma terra que nunca será nossa porque uma área demarcada é do Estado só o usufruto é das culturas e são essas coisas que fazem com que as nossas crianças não compreendam até hoje por que não demarcam e não respeitam algo que beneficiará a todos e as novas gerações então por isso que falar de descolonização é tão imperioso e nós temos que começar da descolonização das nossas cabeças dos nossos territórios culturais e nós temos o desafio principalmente todos que estão aqui eu creio porque a grande ferramenta é a educação de clarear nos mais diversos espaços para as pessoas de todas as idades essa distorção e corrigir essa distorção que se tem feito ao longo de todos esses séculos é um desafio grande para isso não deveria haver somente uma vez ou outra um evento como esse deveria ter toda semana em todas as escolas no meu entendimento esse tipo de ação é um tem uma semente de mudança possível por isso que eu agradeço a presença de vocês aqui de darem essa audição de ouvir uma outra história de umas raízes que estão presentes nessa terra não há 519 anos só a matriz tupi está aqui presente há pelo menos 12 mil anos e nós temos povos de 7 8 mil 10 mil anos portadores portadores de inúmeros saberes muitos dos quais nós nem temos ideia mas que foram absorvidos pelos nossos antepassados porque com certeza alguns aqui pode ser que tenha um avô uma avó que soube fazer o remédio certo com a folha certa para a necessidade certa quando teve uma doença um desequilíbrio na comunidade ou na família e com certeza em muitas regiões do Brasil o alimento básico de sustentação de uma pessoa são aqueles mesmos alimentos que vieram das antigas matrizes dessa terra o feijão a mandioca o milho e com certeza muitos aqui têm no seu corpo a arte da criatividade no movimento na ginga nas mãos nos pés na dança nos cantos que vieram dos nossos antepassados e é isso que nos faz hoje um povo único ferido mas único agradeço mais uma vez eu queria encerrar com um canto mas eu queria que a gente cantasse junto um canto tupi e eu pediria que vocês ficassem um pouco de pé para a gente cantar esse canto é que essas cadeiras estão pregadas no chão senão a gente tirava essas cadeiras e fazia uma roda aqui vamos abrir para cá pronto vamos fazer uma roda uma roda em volta sim uma oração tupi esse canto que eu quero cantar com vocês eu aprendi com um sujeito com um amigo há 15 anos atrás do povo Cariri Chocó num lugar lá no coração do Brasil na Chapada Diamantina e ele me disse quando ele me ensinou esse canto ele disse parente eu sonhei esse canto para você e queria que você cantasse esse canto eles chamam Toré esse Toré toda vez que fosse se reunir com pessoas de várias origens porque esse Toré é o Toré do Arco-íris é o Toré que honra o Arco-íris o Arco-íris representa o encontro do céu com a terra o Arco-íris representa a unidade na diversidade e o canto é assim e o pé direito vai à frente do céu E a rua. E a rua. Os homens. E a rua. As mulheres. E a rua. Homens. E a rua. Mulheres. Todos. E a rua. E a rua. E a rua. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E põe a mão esquerda sobre a direita. Nesse momento sagrado, que o grande arco-íris que liga o céu e a terra, que o coração da mãe terra se una aos nossos corações, e que, dessa luz que se faz, expanda, dissolvendo toda a ignorância, e coporã, a gui de veté, rou. Obrigado a todos. Todas. Obrigado. Você pode abraçar alguém à sua direita, à sua esquerda. Isso nos une ainda mais. Talvez, assim, a gente pode sentar, e, se vocês tiverem algum comentário para fazer, antes de a gente encerrar de vez? Obrigado. Teu nome é? Meu nome é Anani Dodikossi Sanuvi. Eu gostaria de saber o significado do nome Cacaveira. O que é o seu nome? Ah, está. Meu nome? Cacá, na verdade, é um apelido. Vem de Carlos. Carlos. Meu nome indígena é Verá Djekupé. O nome Verá Djekupé é o nome de adoção. No início dos anos 1980, eu fui acolhido na comunidade Guarani, a última comunidade Guarani de São Paulo, na zona sul de São Paulo, uma das últimas. E convivi 12 anos com os Guarani, desde o início dos anos 1980 até 1992. E, nesse período, os Guarani me deram esse nome, um nome de adoção, Verá Djekupé. Djekupé é um nome relativamente comum dentro da comunidade, significa guardião, o que protege, o que guarda, a floresta, a mata. Verá é o clarão do raio. Daí que vem. Quando eu passei a ficar com os Guarani, os Guarani me deram... Eu nasci em São Paulo, nasci na capital de São Paulo, na periferia de São Paulo, e meus pais vieram migrando de Minas Gerais. Eles não são do povo Guarani. E, quando eu fui viver com os Guarani, eu quis conhecer as minhas raízes e fui atrás. Foi aí que eu descobri que era o povo Tapuia, mas eu descobri também que Tapuia é um nome genérico de alguns povos que estão no norte de Minas. Fui até lá e descobri que minha família vem de uma etnia Caxixó, de uma determinada etnia no norte de Minas. Conheci alguns parentes aldeados, e isso me ajudou a refazer toda a minha história das minhas raízes. E também lá ganhei um outro nome, um nome na língua G, que é Tchutuk. Só que... Tchutuk. Aí é mais fácil falar Cacá. Tchutuk mecranotiri. Além do mais, a palavra Tchutuk significa cabeçudo. Então, é melhor verá de cupé. Meu nome é Cacá Verá de cupé. Obrigado. Obrigado. Lá do norte de Minas, esses povos se fragmentaram, eles já não moram mais em aldeias. Eles são sitiantes, são caboclos. Eles vivem na minha região, na região dos meus pais, dos meus avós. Eles vivem ainda da roça, vivem da terra, mas não vivem mais em comunidades aldeadas. Não é? Obrigado. É, realmente, a sua pergunta é bem importante ser colocada, porque esse canto, esse toré, quando eu fui apresentado, quando eu ouvi e me foi apresentado esse canto, de uma família, Cariri-Chocó, inclusive eles são bem conhecidos, de vez em quando estão no Rio, o Tecainã, Iaporã, o Tídio, uma família. Os cariris, eles também foram profundamente humilhados na região do Nordeste. E o preconceito com relação aos cariris era tão terrível quanto os preconceitos em outras regiões. Inclusive, eles tinham vergonhas de se apresentar como cariris. Eles me falavam, porque esse meu amigo veio da região entre Pernambuco e Alagoas, de um lugar chamado Porto Real do Colégio. Não sei se tem alguém do Nordeste que conhece. E ele dizia que na região lá deles, tinha até marchinhas de carnaval denegrindo a imagem do cariri. O cariri era associado a comedor de criancinha. E os cariri pararam de expressar na sua língua, embora mantivessem uma estratégia de manterem os seus valores, a sua cultura, foi através justamente do sistema que eles chamam de toré, que é um sistema baseado nos cantos, nas danças. E, em um determinado momento, na década de 90, que foi quando se deu um encontro com eles, eles resolveram resgatar, recuperar e retomar, inclusive, a fala da sua língua, os cantos na sua língua. Então, o canto cariri, o toré cariri, quando ele é reelaborado nos anos 90, ele é uma maneira de resistência. Mas, mais do que resistência, ele é uma maneira de revalorização da cultura, de revalorização da autoestima da cultura. Inclusive, depois disso, eu e algumas pessoas, amigos, começamos, inclusive, a promover apresentações dos cariri em vários lugares. Inclusive, o Zeca Ligero, em um determinado momento, ajudou muito nisso, ajudou a promover também, não é, Zeca? Não é? Sim. Alô? Então, por indicação do Cacá, foi muito interessante, porque eu estava trabalhando num espetáculo sobre mitologias indígenas, que era do Alto Xingu. E aí eu liguei para o Cacá e falei, Cacá, me indica alguém aí que possa dar uma oficina. Ele falou assim, tem o Tídio Tecainã, tem um telefone aqui do antropólogo, quem sabe eles passam pelo Rio algum dia e tal. E eu liguei para o antropólogo e falei assim, ó, o Tídio está aqui, quer falar com ele? Foi. E aí, a partir daí, a gente trabalhou junto no espetáculo que eu montei, foi o primeiro espetáculo do NEPA, 20 anos atrás, acabou se chamando Toré do Sol e da Lua, e que eles nos ensinaram muitas músicas do Toré, e foi super bonito. E, coincidentemente, num dia desses, apareceu um curador de Nova Iorque, que é o Dani, que você conheceu em Nova Iorque, o Cacá também foi em Nova Iorque comigo. Sim, tive a oportunidade de ir lá. E o Dani estava com problema de voz, e aí o Tídio acabou dando uma pastilha para ele, tirou do imbornal dele alguma coisa, e ele ficou muito bom, no dia seguinte ele estava bom. E, como ele era curador do Museu de História Natural, ele me ligou um dia e falou assim, ó, Zeca, você tem alguém, algum indígena, que trabalhe com pintura corporal? Eu falei, tem o Tídio e o Tecainã. Ah, então você pode trazer, então, a partir daí... Viraram. Isso foi, é importante, e junto com a outra pergunta, porque, através da dança, do canto, eles resgataram toda uma autoestima, os caririxocós, funiôs, são povos do Nordeste que tinham toda essa questão do preconceito, eles viviam de uma certa dependência exagerada do assistencialismo, que muitas vezes também não vinha, e, a partir daí, desse resgate, hoje, muitas famílias e comunidades, jovens, velhos, caririxocó, vivem do canto, da dança, de apresentações culturais, de palestras e do seu artesanato, ou seja, a cultura e a arte resgatou não só a autoestima, mas como gerou uma maneira de manutenção, de subsistência. Então, eu cantar com vocês aqui, o Toré do Arco-Íris, é trazer esse reconhecimento, essa força, essa presença, do ponto de vista, sim, social e tal, mas também tem um valor espiritual. Quando a gente canta um Toré, quando a gente faz uma roda, ainda mais esse Toré, esse canto que propõe união, unidade, respeito, nós acreditamos que esses valores do respeito, da união, principalmente o respeito à diversidade, eles são ancorados no espaço. Então, tem um valor também espiritual, tem um valor simbólico. O que mais? Tem ela e tem o nosso amigo lá atrás, mas você antes. Ah, está. A questão da figura do Arribóia, por exemplo, porque já ouvi uma história que ele rolou uma traição, tem uma estátua dele lá em Torói. É. É uma história bem complexa para entendê-la sem julgamento. Mas é necessário... Realmente, o que eu consigo comentar contigo é que os povos, primeiro assim, sempre houve no Brasil uma diversidade de povos. E os povos têm as suas diferenças, têm as suas tradições e também têm os seus conflitos. Em épocas pré-cabralinas, vamos dizer assim, o povo do Araribóia, os Temiminós, tinham questões de conflito com os Tupinambás. Existiam questões de conflito entre eles, ligado à passagem dos seus territórios. Temiminós. Inclusive, o que se diz é que o território de... A região de Niterói era um dos Temiminós e os Tupinambás expulsaram os Temiminós no passado, no passado anterior de lá. Muito bem. Esse fato, esse conflito que existia, fez com que, em um determinado momento, na guerra entre franceses aqui e os portugueses lá, entre Itanhaém e São Vicente, os portugueses usaram essa rincha, essa rivalidade, para desenvolver uma estratégia contando com o apoio dos Temiminós para derrotar os Tupinambás. Então, que estratégia foi essa? Os portugueses prometeram devolver os territórios Temiminós. Entendeu? Então, os Temiminós acabaram lutando do lado dos opressores, do lado dos portugueses. Então, para os Tupinambás, eles são traidores. Não bem para os Tupinambás, para a nossa visão histórica. Para os Tupinambás, eles eram rivais. Eles eram rivais. Os Temiminós não foram escravizados pelos portugueses, porque eles estavam numa região onde hoje ali é próxima a juiz de fora. Eles tinham sido levados lá para lá. Entendeu? Então, com essa promessa de devolver o território, em troca do apoio, é aquela velha estratégia de jogada, de colocar parente contra parente, pessoas contra pessoas, disseminar discórdia para conseguir um objetivo. Entendeu? E o Araribóia caiu nessa, porque ele não tinha uma visão, não tinha uma... Eu evito de julgar o Araribóia, porque, com certeza, não tinha essa visão de que ele estava sendo usado. Na visão dele, ele estava defendendo a comunidade dele, o povo dele. Mas ele serviu de instrumento para facilitar o extermínio do Sopinambá. Isso aconteceu. Entendeu? Ficou claro? Ela tinha... Queria comentar. Boa noite. Eu vejo que tem muitos índios jovens agora fazendo faculdade. No Mato Grosso, tem... Acho que é em Bugres, sei lá, tem uma faculdade que é quase só de indígenas. Tem vários, vários... E sempre esses jovens falam que vão estudar para defender seu povo. Sim. Querem se formar para defender o povo. Ao mesmo tempo, eles também falam como é que é essa... Eu conversei com o João. Como é que é essa integração? Porque dizem assim, que pode ser que daqui a dez anos nessa aldeia aqui esteja cada um com a sua casa, com a sua portinha trancada, cada um com pertencimentos. Não é próprio da cultura indígena, esse isolamento. Sim. E, ao mesmo tempo, os jovens índios querem ter tecnologia. E tudo isso cria muitas outras formas de viver, modos de operar, de viver e tudo mais. Como é que você vê um futuro indígena, que seja, entendeu, com a cultura indígena, e, ao mesmo tempo, nesse tempo, com todas as boas coisas que esse tempo pode dar. Sim. Como é que... Se dispensam sobre isso. Sim. Então, a sua questão é muito importante, é bem importante para esclarecer algumas coisas. Vamos dar um panorama em geral para compreender. Primeiro, é necessário entender que, a grosso modo, nós temos, segundo os estudiosos, que se detêm mais profundamente na questão indígena, três categorias diferentes de povos hoje. Uma das categorias são os povos indígenas. eles são chamados de desaldeados, como eu, por exemplo. São povos, pessoas que já não moram mais em aldeias, moram nas grandes cidades, nas periferias, e vivem nas mais diversas cidades do Brasil, em todo o Brasil. Então, são chamados os índios desaldeados. E você tem uma outra categoria, que são os povos aldeados, que é uma diversidade de povos e etnias que permanecem dentro das suas comunidades, dentro das suas aldeias, nas mais diversas partes do Brasil. E você tem os povos isolados, que são um pouco mais de 40 hoje, na região amazônica, talvez quase 50 até agora levantados, que são povos que não têm nenhuma relação com a sociedade não indígena, e muitas vezes nem com outros povos indígenas. Isso é a grosso modo. Então, cada um desses povos tem perspectivas diferentes de cultura e de manutenção de cultura. Um povo isolado, quando você fala a palavra conforto e futuro, o povo que está isolado vai entender isso de uma maneira completamente diferente do que você imagina. O povo que está aldeado, também, quando você fala em conforto e cultura e futuro, eles também vão entender de um modo bem diferente do que você imagina. e o povo desaldeado, quando você fala de conforto e manutenção de cultura, eles, de alguma maneira, talvez, para eles, conforto pode significar ter o seu apartamento, o seu carro, o seu computador, o seu smartphone, última geração. Pode ser. Entende? São graduações diferentes. E, no entanto, mesmo os povos desaldeados, quando eles vêm para obter, e os aldeados que vêm para obter conhecimento, para trazer, para ter conhecimento, não significa que eles deixam as suas culturas, os seus princípios, os seus valores. Significa, assim, que eles se transformam. Essa questão dos povos virem obter conhecimento começou com os chavantes. Foi o movimento que os chavantes fizeram nos anos 80, chamado Auen Uptabe, que significa para manter a nossa verdade, manter os nossos valores. E o movimento dizia o seguinte, os velhos chavantes, vamos levar os nossos jovens para fazer um rito de passagem, que é ter um conhecimento do não índio, para que esse, ele consiga comunicar, expressar, ampliar o seu saber e ajudar a cuidar do nosso futuro. Isso foi muito claro para os chavantes. E isso influenciou muitos outros povos parentes. Então, é importante olhar uma coisa que só existe no Brasil, que é uma crença terrível, que é o seguinte, a crença de que se o índio domina uma outra língua, faz uma faculdade, um curso técnico, aprende uma outra coisa, deixa de ser índio. Eu costumo fazer uma brincadeira. Então, se o brasileiro vai lá para a França, passa a falar francês, estuda na Sorbonne e volta, ele é muito mais valorizado. se o índio sai da sua comunidade, vem para o Rio de Janeiro, faz universidade no Rio de Janeiro, porque a UFRJ tem espaço, não tem, Gilson? Tem um programa e vai lá e volta e sai aqui na rua. Ah, não é mais índio, ele estuda na universidade. Isso é uma crença em relação à questão da cultura indígena, porque é só no Brasil que existe essa visão de cultura e só em relação ao índio, de que deve ser congelado no tempo. Índio deve usar cocar e saia sempre. Menos no carnaval. De vez em quando eu gosto de brincar. Então, é importante entender, gente, que uma cultura não permanece estática no tempo de nenhum povo, de nenhum ser humano, de nenhum lugar, de nenhum continente no mundo. E a indígena também não. Agora, poxa, mas aqui o cara está aqui, não mora mais na aldeia, o que faz dele, então, ser pertencente ao seu povo? O que faz dele ser um ser da cultura do seu povo? Além da questão genealógica, genética? O que faz dele se sentir pertencente à sua cultura, ao seu povo, são os valores que essa cultura teceu. Os princípios. Eu conheço muito índio bom, formado em direito, em enfermagem, em filosofia, antropologia. Conheço. Mas nenhum deles deixaram seus princípios, seus valores mais sagrados, mais profundos. Porque o que faz da cultura uma cultura no sentido mais profundo não é os costumes externos, são os valores. E, falando de povos indígenas, falando dessas culturas, existe, pelo menos, um tripé de valores que faz de toda essa diversidade de povos uma cultura só. O primeiro é o valor da sustentabilidade. Que a sociedade atual, claro, os mais sensíveis, seja na ciência, seja na sociologia, seja na sociedade, de modo geral, estão buscando. Toda cultura ancestral, ela é sustentável. nenhuma cultura indígena no Brasil ou nas Américas produziu desestabilização ecológica, social. Então, o valor da sustentabilidade. O segundo, o segundo são, é um pouco mais complexo, segundo a parte do tripé, que é o reconhecimento de que o lugar onde a gente vive é vivo. A gente pode chamar isso de valor da espiritualidade imanente, eu não tenho nome ainda nessa língua, mas todo o povo, todo o cidadão indígena, eu conheço doutores, eu conheço filósofos, não deixam de reconhecer, porque está na sua cultura mais profunda, de que o lugar que a gente habita é vivo. que é o valor do reconhecimento da mãe terra enquanto vida. Quando nós fizemos aquela dança aqui, no final, que batemos o pé no chão para ouvir o ritmo de um coração, isso para nós é um código, é um código de reconhecimento que a terra é um coração vivo, que a terra é viva. Esse valor, o valor da espiritualidade imanente em tudo que existe isso, nenhum parente pode aprender dez línguas, dez idiomas, duzentas universidades, não sei quantos doutorados, ele não vai abandonar, ele não vai deixar. E o terceiro valor importante é o valor da inclusão. não existe vida sem inclusão, mas não é inclusão só social, é inclusão radical, inclusão profunda, incluir o reino mineral como parte de você, incluir os animais como parte de você, incluir os ecossistemas como parte de você, o valor da inclusão. Os povos indígenas têm muitos conflitos entre si, no passado até guerrearam, mas todos nós nos chamamos de parentes, par-ente, somos entes, somos pares, somos entes, nenhum exclui o outro. Talvez isso seja uma coisa difícil para vocês entenderem, esse valor da inclusão. E esses três valores fazem da cultura indígena uma cultura homogênea. Muitas coisas do entorno, de costumes, de comportamentos, podem se transformar, mas esses princípios não. Então, essa história de que índio quer ter três televisão, sua sacadinha no apartamento, isso daí é uma história que uma parte, mas uma parcela pequena da sociedade propaga, isso, na verdade, vem de uma ignorância no sentido de ignorar o reconhecimento da diversidade, dos diferentes graus de relação com as diferentes sociedades, com as diferentes culturas. Isso é algo muito importante. Isso é algo muito importante para nós trazer para a reflexão. A questão da cultura. Cultura é valor. Os comportamentos podem mudar, os valores, eles se aperfeiçoam, eles evoluem. E eles evoluem do encontro com outras culturas. Mais alguma questão? Não? Não? Não. O que é que é que é que é o cacá falar e falar de meta que é o livro da universidade. Como é que é isso? O cacá para a frente. Como é que a gente conseguiu promover esse encontro? Uma coisa quase simples. Esse três passamentos de tantas e tantas situações muito profundas que fez parte da terceira. A gente já tem a equipe da direta sim, sim, sim. Obrigado, obrigado. Eu vou ter que fechar a mesa. Eu queria agradecer por essa fala que é muito mais do coração, da ordem do sensível, que conseguiu emocionar a gente de uma maneira muito profunda e nos conectar com tudo que tem essa questão de verdade. Eu acho que a gente está no momento de muitas inverdades, de muitas desilusões, de muitas frustrações, de muitas decepções em relação a uma trajetória de anos, de coisas que a gente tinha construído durante anos, mas, ao estar aqui, ao ouvir a sua fala, eu acho que tem um coração que se enche de uma emoção que é tão profunda e verdadeira que dá um gás para a gente enfrentar todas as adversidades e pensar todos esses lugares, a universidade, a rua, a terra, o chão e todas essas coisas que nos unem de uma união que é muito maior do que certos propósitos e certas forças de destruição. E a gente se vê mais forte depois de um encontro como esse. Queria-te agradecer muito profundamente por toda a emoção que existe e que foi compartilhada conosco aqui. Gente, eu vou ter que fechar aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado a todos vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado.